Nesse vídeo será apresentado as configurações iniciais para habilitar a automação de tarefas DataSul, também conhecido como Task Manager, pré-requisito DataSul versão 12.1.2.0.5 ou superior, para configurar, executar o programa Propriedades RPW. Ative o campo Habilita Automação de tarefas DataSul e clique em Salvar. Em Configurações, selecione a opção Parametrização. Na aba Servidores da empresa desejada, clique em Incluir. No campo Aplicativo será obrigatório a palavra RPW. Em Alias, informe o nome do RPW. No campo Servidor de Aplicação, informe o Broker do OPP Server destinado a esse RPW. No campo Config RPW, defina um usuário supervisor para esse RPW. No campo Spool, informe o caminho completo do Diretor Spool. Marque o campo Ativo e clique em OK. Esse RPW vai ficar disponível apenas para a empresa onde ele foi cadastrado, no caso a empresa 3. Após sinalizar o cadastro, iremos verificar se esse já está disponível. Para isso, iremos executar o relatório de impressora. Na aba Impressão, selecionar Bet, clicar em Executar. No zoom de Servidores, note que o cadastro do RPW 3 já está disponível para uso. Com isso, a gente finaliza as etapas iniciais para habilitar o Task Manager.